Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Eu acho que já me conquistou Eu acho que já me conquistou Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Não me alimenta Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo